Esta manifestação foi convocada precisamente de um modo de luto para de facto mostrar a nossa indignação com que esta empresa, esta gestão está a levar a empresa para o mesmo destino que a Flybee. A Flybee foi uma empresa que atuou em falência e que a engenheira Cristina foi CEO. Não queremos esse destino e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos está a compactuar com esta gestão. Não pode continuar assim, não queremos o fechar a TAP, todos somos contribuintes, todos aqui e pergunto aqui a algum dos senhores que conhece o plano de reestruturação da TAP. Tudo o que a TAP faz, toda a gestão que a TAP faz, enganosa ou desastrosa ou não, diz que está dentro do plano de reestruturação. Eu pergunto aqui a algum dos senhores se alguém conhece o plano de reestruturação. Nós não conhecemos. O SES de Sindicato desde janeiro que vem avisar que a recuperação da TAP está, ou da aviação neste caso, seria em breve, muito em breve. Tanto é, a engenheira Cristina veio afirmar que essa recuperação está a chegar, está a 90% de 2019, temos menos aviões, menos trabalhadores, significa que estamos a 100%, a 120%. Os pilotos continuam com um corte e esse corte foi exclusivamente poupar para os trabalhos, nada mais. E continuamos com o corte. Eu não sei porquê, mas continuamos, já pedimos que tínhamos que reduzir, pelo menos, para ficar igual a todos os trabalhadores. Nós não somos diferentes do que os outros trabalhadores. Somos iguais, somos contribuintes. E assim continuaremos sempre profissionais. profissionais, ao contrário da gestão, ao contrário do ministro. O ministro percebe que pague para ver, que deixe esta gestão fazer atos irracionais, inconscientes. Sabe porquê? Porque o dinheiro é de todos nós, os portugueses. Nós, os pilotos da TAP, somos contribuintes. E muito contribuintes somos responsáveis. E vou lhe dizer mais, se os pilotos tivessem esta inconsciência de gestão no seu trabalho, garantidamente que nós já não teríamos TAP. O senhor ministro fala muito, diz que é preocupado com os trabalhadores, preocupado com a TAP, futura TAP, os portugueses perderam aqui dinheiro, mas os seus atos nada andam de mão dada com as suas palavras. Nunca andaram. Aliás, não precisa parecer, tem que ser. E este tom a TAP é igual. Diz muitas palavras bonitas na comunicação social, veio falar, coitado dos passageiros, nós temos pena dos passageiros, nós sabemos o que é que os passageiros sofrem. E é essa a nossa preocupação. É isto que tem que mudar. Tem que assumir uma vez deste todo. Erramos. E paramos, pensamos, porque a TAP é uma empresa de respeito, tem 77 anos, está no top 3 das prestações nacionais, paga muitos impostos, emprega muita gente. Há que ter respeito pela TAP. Se a administração foi escolhida pelo senhor ministro Pedro Nuno Santos, está sob a sua alçada, se não está a correr bem, temos que mudar. Não quer dizer que seja a admissão da engenharia Crici. Não. Temos é que mudar na maneira de gerir. É um bocado diferente. O profissionalismo dos pilotos é de tal maneira elevado, de tal maneira concentrada e gosto pela profissão. Ainda bem que nós não pilotamos os aviões da TAP a Portugal, como esta gestão gera a companhia, ou como o senhor ministro gera esta gestão. www.saristradio.com aucun seems não é difícil de barcar. Atenção da tv little.